Olá, amores! Mais uma videoaula aqui. Vamos para o modo de exibição. Aula 6, tema 6, interpretação de temas. Só um minuto, totalmente ao vivo, esperando carregar aqui. Vamos. Tchá, 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 tchá. Tchá, tchá, tchá. Agora foi. Tema 6. Vamos lá. Ótimo. O uso da telemedicina como forma de prestação de serviços médicos mediados por tecnologias. Hum, interessante. Então, eu coloquei alguns tópicos, algumas informações para poder compreender, para que vocês possam compreender esse tema com mais facilidade. Tem aqui investimento em educação, criação de projetos de saúde digital, melhorar a saúde da população, melhor experiência do paciente, melhor alocação de recursos. Telemedicina. Prática da medicina à distância, usando ferramentas de telecomunicação. Uma nova forma de entregar cuidado e saúde que busca a tripla meta, conveniência, menor custo, segurança da informação, proteção de dados em múltiplos níveis, controle rigoroso de acesso, certificação digital, redundanças e backups, monitoramento contínuo, protocolos especialmente desenvolvidos para atendimento por telemedicina. Educação continuada em controle de qualidade, otimização da experiência do usuário, desenvolvimento de soluções, resolução CFM número 2217 de 2018. Os médicos poderão realizar consultas online, entre outras formas de assistência à distância. tratamento de doenças negligenciadas. Olha ele aqui novamente, o marco civil da internet, quebra de paradigmas, disponível nos Estados Unidos, prontuário digital, eletrônico. Isso aqui é bem interessante porque eles estavam também debatendo a cerca do prontuário, né? O atendimento via WhatsApp, né? E eles, lá, os ensinadores e os profissionais da área de saúde, principalmente os profissionais da área de saúde, eles disseram que o WhatsApp, ele não tem, assim, como proteger muitos dos dados, né? Corre o risco de montar todo um prontuário, né? E futuramente a pessoa vinha perder esses dados. Então, não é aconselhável ter o prontuário digital através do WhatsApp ou utilizar o WhatsApp para atendimento. Na Irlanda, já tem um atendimento à distância. Tem aqui o telemonitoramento, equipamentos para telepropedéutica. Que nome, viu, pai? Lei de proteção de dados dos pacientes. O WhatsApp não serve para uso médico, não tem como salvar os dados, como eu já falei. Teletriagem, pausônia, saúde digital. Pesquisem sobre isso aí. E já vi aqui as referências, né? Foi bem rapidinho. Como sempre, a referência é o quê? Senado Federal, o programa é cidadania, evento interativo. Vou ampliar aqui. Vai lá. Vai lá, ó. E assista. Assista até o final, viu, gente? Porque o conteúdo é ótimo. Vai valer a pena.